Agora eu falei, mamãe, o que você fez aí? A mãe é louquinha, agora quero novo, não roda, não quero Mas sabe por isso que você vai bater na sua mãe? Ah, se fosse possível, eu bati Não, meu filho, você não é material Eu pago essa porra aí, eu pago essa bosta aí Você precisa de um carro também, usa o meu Só fazer esse carro pra sua mãe Eu não sabia que estava gravando, né? Não, eu não sabia Eu tô aqui pra defender as mulheres